Meus amores, chega a vir pra sua vida só Tiaguinho Brasil A minha vida é só pensar em você Contar o tempo e os dias pra de vez Tô sofrendo, sofrendo Então vem, 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 vem Tantas loucuras posso fazer por ti De conduzir a um mundo de prazer Te beijando É só você querer Longe de você já não dá pra saber Pois tanto você só me vê por viver Longe de você apagam a luz Ficou na escuridão Se eu pudesse eu faria parar O mundo inteiro pra poder te amar Toda a vida Sem ter muito o que pensar Canta, senhor! Ei! Eu saiba que você é meu único amor Eu faço a vida inteira vivendo Eu posso até morrer Se o dia ficar só querendo Pois na tua ansia eu vou viver Longe de você apagam a luz No braço